Um dos grandes sucessos da programação de Natal na Serra Gaúcha chega a TVS. Christmas in Concert, um espetáculo que une as tradicionais canções natalinas com a influência do rock e do blues. Uma realização da oficina de música Escola e Estúdio, Academia de Dança Neuza Martinotto e Gazebo Cultural. Neste sábado, 8h30 da noite. Um dos grandes sucessos do rock e do blues.